Tá na hora de escolher o seu futuro. Venha para as Faculdades Integradas de Patos. 12 opções de cursos para você mudar a sua vida. Provas no dia 2 de julho em Patos e João Pessoa. FIP. Aqui o seu futuro acontece. E aí, tudo bem? A gente começa o programa de hoje conversando com os professores pesquisadores. Isso porque a Coordenação de Pesquisa e Extensão lançou o edital para a seleção de novos projetos. Atenção, professores, vocês vão ter até o final de julho para elaborarem as suas propostas. Isso porque o período de inscrição foi estabelecido de 1º a 30 de agosto. Os projetos selecionados serão executados durante dois semestres, podendo ser prorrogado dependendo do andamento dos trabalhos. Ainda no clima de São João, esta semana teve o arraiar da Secretaria-Geral. A festa foi bonita e animada, com direito à noiva e tudo. Um triupe de serra deu o tom da comemoração, que recebeu os membros das equipes de coordenação de cursos e núcleos da instituição. Como São João é tempo de muita comida boa, a mesa de delícias típicas enchei os olhos e a barriga desse povo todo. Você lembra do congresso Saberes Integrados, que aconteceu no mês de março aqui na faculdade? Então, a comissão científica do evento lançou os anais do congresso na revista COPEX. São mais de 100 resumos nas áreas de saúde, educação, jurídico, comunicação, tecnologia e arte. O link para acessar e os anais estão no nosso site. O próximo passo será a publicação de um livro com os artigos desenvolvidos a partir dos 10 melhores resumos apresentados no congresso. O lançamento do livro está previsto para acontecer na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no mês de outubro. O curso de jornalismo está expondo os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do primeiro período em uma mostra fotográfica. Quem foi lá conferir foi a Amara Fernandes. Tudo bem, Amara? Oi, Mirvam. Hoje eu estou visitando a terceira mostra fotográfica dos alunos do primeiro período do curso de jornalismo das FIP. As fotos foram feitas em picotes e estão expostas aqui no Centro Cultural Amaury de Carvalho até o dia 2 de junho. A entrada é franca e vale a pena conferir. Eu volto com você, Mirvam. Ok, Amara. Muito obrigado pelas informações direto da mostra fotográfica Olhares. Eu aconselho que todo mundo visite que o trabalho realmente está bem bacana. E a faculdade começou a campanha Encargos Zero, que é uma iniciativa para incentivar a quitação de mensalidades pendentes sem a cobrança de juros. Então, os alunos que quiserem aproveitar essa oportunidade poderão fazer a quitação dessas mensalidades referentes ao semestre do ativo 2017-1 sem cobrança de multas ou outros encargos. Isso, só lembrando, até o dia 5 de julho. Quem quiser mais alguma informação é só entrar em contato com o setor financeiro do CESP pelo 3421-2742. Detalhe também está no nosso site dessa informação e de tudo que você viu aqui no programa de hoje. Tem também as nossas redes sociais que a gente adora quando você interage com a gente. O programa de hoje fica por aqui. Um abraço para você e até a próxima. Valeu! Tchau!